Se a tristeza vier e bater no seu coração Seja forte, se abrace e busque a oração Se abrace e se ame Deixe o amor entrar E será sempre feliz agora Se ao amor se entregar O amor Se entregue inteiro nesse abraço Sinta o amor e cante uma canção E perceba que a vida é bonita Se você se amar com gratidão Se abrace e se ame Deixe o amor entrar E será sempre feliz agora Se ao amor se entregar O amor 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 Se abrace e se ame O amor O amor O amor O amor O amor Amém.